Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos ver como utilizar o Acronis para efetuar backup e restore, ok? No próximo slide nós observamos que eu tenho aqui um computador no qual eu tenho um HD com várias partições neste simulado. Neste computador eu poderei utilizar o Acronis para fazer o backup para uma unidade de DVD, posso utilizar para fazer backup para uma unidade de HD externa, para porta USB, ou posso também fazer o backup, o HD inteiro com todas as partições, para uma unidade em remota e em reto, ok? Então tem uma pasta aqui compartilhada no meu computador, deixo ele ativo e vou fazer o backup desta máquina, do HD inteiro, para uma unidade remota. Para que seja feito o backup remoto, então eu devo colocar aqui as configurações do TCP IP. O IP aqui está o 9.2.1.68.22.29 e aqui depois eu vou configurar no Acronis, lá no menu TUCS, Options, eu vou configurar o IP 9.2.1.68.22.28, ok? Então o que me importa aqui é que este IP esteja compartilhado com esta mesma subrede. Então, após eu configurar os IPs, eu vou criar e compartilhar uma pasta em rede aqui, para que seja acessível pelo Acronis. Vou criar um usuário com senha, ele vai pedir usuário e senha, e vou testar a conectividade com aquela outra máquina. Então daqui eu vou pingar aquela máquina para ver se está tendo conectividade, para que o Acronis possa enxergar esta unidade em rede aqui, ok? Vamos à prática já. Agora nós vamos preparar esta máquina para que nela seja recebida então a imagem que vai vir lá do HD. O HD completo vai ser armazenado aqui. Nós vamos criar uma pasta aqui, vamos ver se já não está criada, na unidade E. Olha lá, já criei previamente a imagem do HD. Vou compartilhar esta pasta com pessoas específicas. Vou aqui adicionar o grupo todos, todos, e vou colocar para leitura e gravação. E compartilhei. Ok? Pronto. Está compartilhado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um usuário com senha. Vou lá no painel de controle. Contas de usuário. Como eu já tenho aqui Micael, e ele já tem senha, já é pré-requisito que você saiba criar senha, né? Se não souber dar uma olhada em alguma videoaula. Ele já tem senha aqui, está como administrador. Então eu não vou nem criar o usuário. Eu vou usar a conta Micael. Depois eu vou testar a conectividade. Então vá na outra máquina, que seria do Acronis, onde vai estar o Acronis. E eu vou pingar daqui, eu vou pingar na máquina do Acronis. Como que eu vou pingar? Eu vou utilizar aqui o prompt de comandos, né? Vou dar ping 192, 168, 22, no meu caso aqui, ponto. E o IP que eu configurar no Acronis. Por exemplo, 29, 30, o que eu colocar no Acronis. E eu tenho que testar, ver se a conectividade está ok entre a minha máquina aqui e o Acronis. Está ok? Por último, eu vou fazer aqui a alteração no grupo de trabalho. Então aqui, eu vou alterar as configurações, grupo de trabalho. Vamos ver aqui, alterar. E aqui vai estar o Work Group. No nosso caso aqui no laboratório, a gente coloca Lab 205. A hora que você dá o ok, ele vai reiniciar a máquina, né? Vai reinicializar o Windows. E aí vai estar tudo pronto. Aqui, nós já colocamos previamente para não perder tempo com a reinicialização. Ok? Ok. Esta máquina, então, ela está pronta já para que possa ser acessada. Agora, se você quer fazer um acesso aqui a esta máquina pelo Acronis e deseja que o usuário não precise bater senha, você vem aqui, botão direito, acesso à rede, abrir central de rede, vai aqui em alterar as configurações de compartilhamento avançado e tira aqui, ó, compartilhamento protegido por senha, desativa. Fazendo isso, salvando as alterações, não será solicitado usuário e senha. Ok? Então, fica aí a sua opção, se quer com senha ou sem senha pelo acesso remover. Esta máquina está pronta, então, para receber aqui nesta pasta a imagem. Olha que está vazio por enquanto. E na terceira etapa, agora nós vamos fazer o uso do Acronis para jogar a imagem aqui. Agora, estamos na terceira e última etapa, onde nós vamos fazer aqui o backup usando o Acronis. Já colocamos o CD do Acronis na unidade, demos boot, e agora vou vir aqui, ó, Acronis to Image. Está vendo? Esta é a última parte. E aí, eu vou clicar aqui e vai fazer a carga do Acronis. Vamos aguardar um momento só. Primeira etapa aqui, eu vou configurar o IP nesta máquina, para ficar compatível, né, com a mesma subrede que está configurada na outra máquina onde está o 7. Nesta primeira tarefa. Lembrando aí que eu posso fazer uma imagem para HD, posso fazer para um DVD. Então, eu vou vir aqui, ó, Tools, Options, vou expandir aqui no maizinho, Network Adapters, que é adaptadores de rede. Vou clicar na ETH0, que é a placa de internet 0. Vou desativar a autoconfiguração, para não obter por DHCP. E vou aqui colocar IP23. Então, aqui eu estou com o IP23. Vou dar OK. Está salvando as configurações da conexão de rede. Legal. Agora, na outra máquina, eu vou solicitar para que alguém dê ping na máquina 23, para ver se há conectividade. Por favor, dá um ping aí. Deixa eu fechar. Vamos aguardar. OK. Disparou 4 pacotes, 0% de perda. Então, está. Minha máquina tem conectividade com aquela máquina do 7, lá onde está a pasta compartilhada em rede. Agora, eu vou clicar aqui para fazer backup, ó, no item backup. Vou em NEST. Aqui, eu posso fazer backup do computador todo, meu computador, ou de apenas algumas pastas. Eu quero do computador todo. Deixo em meu computador e vou em NEST. Aqui, eu poderia fazer backup apenas de algumas partições, né, ou do disco todo. Então, eu ativei aqui, ó, disco todo. E aí, eu vou em NEST. Se eu quiser excluir alguns arquivos, excluir do backup, ok? Eu não quero fazer backup de arquivos ocultos, pastas ocultas, arquivos de sistemas. Eu vou deixar no padrão aqui, ó, que eu não vou excluir nada. Eu vou fazer backup total mesmo. Então, eu vou em NEST. Vou dar OK nesta tela aqui de alerta. E aqui, eu poderia fazer o backup agora para um DVD. Unidade gravadora de DVD. Poderia fazer para um servidor Acronis, para uma conexão FTP ou para uma rede, que é o que a gente vai fazer aqui. E aí, eu quero fazer para computadores próximos a mim. Vou clicar aqui no mais para expandir. E ele vai varrer a rede, demora um pouco, para tentar montar os computadores que estão próximos a mim. Como o grupo de trabalho que nós criamos lá no Lab 205, ó, tem o 205B, tem o Workgroup. Eu vou expandir o Lab 205. E aí, eu vou ter que acessar a mesa. Que mesa que nós temos aí? A mesa 12. Então, eu vou expandir a mesa 12. E aqui, ó. Aquela pasta que eu criei e compartilhei lá, a imagem do HD, está aqui, ó. Eu clico, ok? E aqui ele pede o file name, que é o nome do arquivo. Eu vou clicar aqui ao final. E vou chamar aqui de teste apenas, ok? E ele vai acrescentar ao arquivo teste a extensão TIB. Aí, eu vou avançar, neste aqui. Aí, ele me pergunta, quer criar um backup, um arquivo de backup total, incremental ou diferencial? No nosso caso, eu quero um arquivo total. Vou em neste. Se eu desejo colocar senha nesse backup, seria a hora de eu inserir senha aqui, ok? Não quero senha, eu vou em neste. E aqui, eu poderia colocar backup. Aviso, não alerta, ó. Backup do dia, coloco a data nossa lá, 19.08.2014. Tudo bem? E avanço. E aqui, ele me dá um resumo, para eu ver se está tudo certo. E eu dou proceder aqui e o backup começa. O que está ocorrendo agora? Ele está lendo todo o conteúdo desta máquina, do HD inteiro, com todas as suas partições. E jogando lá naquela pasta que eu criei lá no micro que está com o servo, ok? Assim que, nós vamos fazer uma pausa agora, assim que acabar, a gente dá uma olhada na outra máquina. Vamos mostrar agora. Quando eu solicitei os testes de ping, está aqui, 0% de perda, a conectividade estava ok. Agora eu quero mostrar aqui, a minha pasta imagem do HD, vou abrir. E aqui eu tinha criado o arquivo teste1.tib. Observa que ele está sendo gerado aqui, ó. Vou atualizar aqui com o F5, ó. Observa, 956. Ó, já pulou para 1000. 256. Está vendo? Ele está cada vez mais aumentando o tamanho do arquivo. Por quê? Ele está fazendo o backup em tempo real, ok? E vai dar aí uns 2, 3 gigas o HD inteiro que está lá, por aí, porque só está o Windows lá, não tem mais nada, ok? Então, a cada F5 que eu aperto aqui, vou atualizando a janela, vai mostrando que está aumentando o backup, ok? Então, por enquanto é só isso. Depois, em outra etapa, nós vamos demonstrar como que faz o restore. Agora nós vamos demonstrar como destruir o HD, para depois nós podermos fazer o restore dele, ok? Então, lá na outra máquina que tem o Windows 7, nós temos o arquivo de backup. E esta máquina aqui, que foi feito o backup dela, estou usando o Windows Mini PE, ou Mini Windows, né? Que é um Live CD. E vou dar aqui, ó, dois cliques no Windows Explorer. E vou ver as unidades, as partições que eu tinha. E eu posso ir destruindo, né? Todas essas partições, ó. Estou destruindo o conteúdo, não a partição. Estou removendo, apagando, deletando, tudo que tem dentro, ok? Olha lá, zerei. Zerar a outra aqui, ó. Selecionando, destruindo. Simulando que se formatou, deletou, ok? Após esse procedimento, a máquina não pode dar boot, porque eu destruí tudo que tinha dentro dela, ok? Para ganhar tempo, eu vou apagar o pasto Windows aqui, senão vai ficar muito demorado. Olha lá. O pasto Windows, que é essencial para a gente. Então, seria... Deletar tudo para que você possa entender. Olha lá. Está destruindo. Não precisa destruir tanto, né? Um arquivo só já seria suficiente para... Poderia também aqui, ó. Botão direito. Deixa eu ver, ó. Format, ó. Está vendo? Fazer um quick aqui, rápido. Para matar essa... Agora nós já formatamos esta máquina. Perdemos tudo, ok? Se tentarmos dar boot, não vai conseguir dar boot, porque não tem mais sistema operacional. Mas nós temos um backup, uma imagem de backup na máquina que está Windows 7. Então nós vamos buscar com a Acronis esta imagem e tentar restaurar esta máquina. Então eu venho aqui, ó. No último item. Vamos aguardar o Acronis. Ó, a carga dele. Relembrando que a imagem que está lá no Windows 7, ele tem em torno de 3 GB. Já vai carregar a interface. Primeiro procedimento, nós devemos configurar a rede. Ok? E testar a conectividade entre as duas máquinas. Então já já eu estarei configurando a interface de rede. Nós vamos aqui em Tools, Options. Expandir aqui. Vou na internet ETH0. Venho aqui em Auto Configuração, tiro. E vou colocar aqui o IP desta máquina que é 23. Eu dou OK. Vou pedir ao colega que dê ping aqui no 23 para ver se tem conectividade. E se não houver conectividade não adianta nem prosseguirmos. Verifiquei que há conectividade entre as máquinas. Então agora eu vou fazer o recovery. Certo? Cliquei, vem neste. Como é uma unidade em rede, eu venho aqui em Network. Computadores próximo a mim. Expandir clicando no maisinho. E vou aguardar ele varrer a rede e a procura das máquinas. Estava lá no grupo de trabalho Lab 205. Vou expandir o Lab 205. Verifiquei aqui que era a máquina 12 que eu fiz minha imagem. Tá na unidade compartilhada aqui, unidade do HD. Ok? Vem no maisinho. E vi que lá tem o teste Lib. E ele me mostra que essa imagem tem essas partições aí. Ok? É o que eu quero. Eu vou em Neste. Aí ele me pergunta se eu quero restaurar alguns arquivos específicos ou pastas específicas. Ou o disco ou partições. Eu quero primeiro disco ou partições. Aí eu quero o disco todo. Se eu quisesse partições individuais eu ia selecionar. Como eu quero o disco todo, eu cliquei aqui na caixa Disque 1 e vou em Neste. Ele me mostrou aqui como está a estrutura. Eu seleciono o disco 1 e vou em Neste. Ele me pergunta se eu não quero deletar as partições existentes no meu disco. Ou se eu quero deletar. Eu vou deletar todas as partições existentes para ele criar um disco do zero. No disco que eu estou agora. Aqui na próxima tela, se eu quero usar restauração, não quero usar o acrônimos universal ou usar o acrônimos universal. Vou deixar no padrão e vou avançar. Aqui eu poderia fazer algumas verificações adicionais. Vou deixar no padrão também e vou avançar. E vou proceder. Pronto. Aí ele começa a buscar lá na outra máquina o arquivo de imagem. O acrônimos gerou. E após terminar essa restauração, aí nós vamos demonstrar se a máquina deu boot ou não. Ok? Então vamos fazer uma pausa agora. Agora nós vamos comprovar se funcionou o resgate, o restore dos dados que estavam naquela imagem lá no outro computador. Ok? Se nós termos boot aqui é porque houve sucesso. Ok? Se não houve algum problema. Ó. Não era para estar aparecendo nessa tela porque nós formatamos a unidade de ceia dela. Ok? Então isso já é um indício de que tudo ocorreu de forma adequada. Não é uma operação confiável. Tem que tomar muito cuidado com essas operações. Os próprios fabricantes endossam essas operações. Tem que tomar cuidado. Vamos ver se o Windows carrega totalmente, ó. Muito bem. Tudo indica que foi feito o restore adequadamente. Pronto. O interessante é que aquela imagem que está lá, na máquina do Windows 7, ela pode ser resgatada para qualquer outra máquina. Ok? Pela rede. Então outras máquinas na rede poderiam estar buscando aquela imagem. É lógico que se eu tiver várias máquinas buscando, eu teria uma clonagem total. Com o mesmo IP, com o mesmo nome. Eu teria que mudar o nome da máquina, de cada máquina, que seria o nome do computador, e mudar também o IP de cada computador. Ok? Então por hoje é só. O que é 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 Legenda Adriana Zanotto